mas crendo que o mesmo Deus que operava lá, é o mesmo Deus que vai operar hoje aqui, mas que você hoje aqui é um tabernáculo você também é a tenda da congregação, e Deus pode hoje depositar sobre você, o chequinar da sua glória para que você saia daqui, abençoado e resolvido, tudo aquilo que você depositou aos pés do Senhor, amém? nós vamos aqui rapidamente ler aqui no texto, que se encontra em êxito, no capítulo 40, versículo 34, que já foi lido nós vamos apenas ler, para que os irmãos possam sentar, nós vamos ler o versículo de 34, que é o título oficial da campanha esse foi o propósito que Deus colocou aqui na frente do ministro de Deus, que Deus o constituiu sobre nossas vidas para que nós pudéssemos assim, pegar firme nisso, porque Ele sabia da necessidade de você receber o seu milagre para que você possa se alegrar, aqui ninguém está fazendo nada para brincar ou para chamar atenção nós estamos aqui, porque eu tenho certeza que tanto os irmãos que estão todos aqui, os corações estão constrangidos e gostaria, louvado seja o nome do Senhor, de trazer o melhor para a igreja, porque a gente olha em muitos irmãos que estão aqui desapercebidos, estão famintos, mas estão com a boca estacnada e não conseguem inclinar o seu ouvido é espiritual, para se erguer em Deus, porque não conseguem ouvir, o inimigo arrebata, mas o Senhor nesta noite você irá glorificá-lo, aí Ele vai remover essa barreira que está impedindo você de chegar perto de Deus e diz assim a palavra do Senhor, segundo escreveu o nosso irmão em Cristo Moisés então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo diga Senhor me enche, Senhor me enche, Senhor me enche então você vai sentar, e agora você que não louvou o Senhor você que não teve a sua oportunidade você ainda que não sentiu Deus na sua vida você vai fazer algo diferente nesta noite assim como aquele homem de Deus que rodearam a cidade de Jericó para derrubar todas aquelas muralhas que para o homem era intranspassável porque era praticamente muito alto mas naquele momento diz a Bíblia Sagrada que Deus colocou sobre ali aquele povo orando e buscando a Deus então eu quero aqui irmão nesta noite que você sentado aonde você esteja comece a glorificar o Senhor Deus com as suas palmas comece a aplaudir o Senhor Jesus Cristo nessa noite eu quero ver você aplaudir mas aplaude com entendimento comece a glorificar o nome do Senhor aplaude glorificando o nome do Senhor para que as muralhas de Jericó caiam por terra nesta noite e você venha receber do Senhor aquilo que o Senhor continua aplaudindo se você não pode louvar aplausa aplausa porque Ele é digno de toda honra e de toda glória louvado seja o nome santo do Senhor louvado seja Deus eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esta palavra que foi lida nesta noite mas eu quero dizer para os irmãos que o que mais me chamou a atenção na caminhada do povo na saída do Egito até ali o Êxodo o que mais me chamou a atenção foi a rebeldia que o povo fazia naquela época homens que viram o mar se abrir homens que se alimentaram de alimento celestial como o manar que caiu do céu homens que deixaram para trás porque nós olhamos bem ficou o Egito totalmente desolado não havia nada apenas muita praga existia sobre aquela cidade e diz a Bíblia que ali ficou para trás apenas jovens que não podia mais ir à guerra porque a Bíblia nos fala que Faraó pegou todo o seu exército e saiu de encontro ao povo de Deus para na perseguição e lá não puderam mais voltar para as suas casas e assim tem acontecido com muitas pessoas que tem saído de um canto para outro deixado o Egito para trás e às vezes pensam em querer voltar mas não conseguem nem voltar mais para o Egito porque as suas vidas já estão sendo ceifadas e Ele vai de encontro agora à eternidade e a palavra do Senhor nos fala que aquele povo ficou ali aquela terra completamente desolada eu imagino que quando saiu que foi pregado na semana passada aqui foi pregado que saiu seiscentos mil homens de guerra pronto para caminhar mas toda a população em cerca de dois milhões de pessoas ou mais então praticamente o Egito sem os soldados que para combater esse monte de gente precisaria de muitos soldados então praticamente o Egito não tinha mais nada para oferecer para ninguém muitas pessoas ainda olham para trás na esperança que tem alguma coisa mas na verdade não tem nada porque a Bíblia diz que o nosso Deus Ele é o Deus do passado é o Deus do presente é o Deus do futuro mas a Bíblia diz que aquele que recuar o Senhor Deus não tem prazer na sua vida e a Bíblia diz então aqui no capítulo 13 14 de Números é onde eu quero chegar neste momento em poucas palavras aqui nós podemos perceber o relato da história de erros que destinou o destino de uma geração de hebreus como diz aqui a palavra 10 ou 12 espias que foram chamados para espiar a terra dois deles 10 deles voltaram descrente porque quando se depararam com aquilo embora que não havia necessidade de enviar aqueles vigias para espiar as terras porque o Senhor Deus lá em Gênesis no capítulo 15 versículo de 18 a 21 já havia falado para Abraão que fosse até as montanhas e que olhasse aquela terra que aquela ali após ele ter separado de Ló a Bíblia diz que Deus então mostrou para ele disse olha toda essa terra eu te darei é uma terra que emana leite e mel eu acredito que o leite seria a palavra do Senhor Deus um novo conserto porque a viagem apenas que durou 40 anos era uma viagem apenas de 60 dias uma viagem que com 200 quilômetros a 100 quilômetros por hora você fazia em duas horas apenas hoje na tecnologia e ali eu acredito que por pouco tempo aquele povo então não pôde herdar a terra por causa da incredulidade porque são essas coisas que tem tomado conta do povo de Deus nessa última hora nós estamos vendo para crer enquanto que a gente precisa crer para ver nós estamos invertendo os valores de Deus e por esta razão o Senhor Deus tem se aborrecido no meio do seu povo e tem feito ausente você ora e não sente nada você quer cantar mas não tem alegria você quer buscar mas não tem força mas é por causa da sua incredulidade porque o Senhor Deus Ele se aborrece uma das coisas que mais abominaram foi a idolatria oculto a Deus pagãos e também agora a incredulidade foi que fez com que os homens faltando 15 dias apenas o máximo diz a minha Bíblia Scofield aqui no mínimo 15 dias era o máximo que faltava para tomar posse não precisava nem mais mandar os espias era apenas dizer a senhora vai que é a terra de vocês e eu darei então o Senhor Deus Ele é daquela forma às vezes você vem uma vez você vem duas você vem três e no meio do caminho você para e às vezes faltava apenas mais um passo para você tomar posse daquilo que Deus tem na sua vida então agora nós nos vemos ali Moisés separando 12 homens de Deus entre ele Caleb e também Josué chamado Oséias que depois mudado para Josué diz a Bíblia do Senhor aqui que separou esse homem esses homens foi e Moisés então recomendou que eles diz aqui no capítulo 13 versículo 17 e enviou pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe subia Nebeg e penetrai nas montanhas vende a terra tal é e o povo que nela habita e se for forte ou fraco ou se pouco ou muitos o qual é a terra em que habitas se é boa ou é má e que tais são as cidades em que habitas e se em erraiaus ou em fortaleza também qual é a terra ser fértil ou hostil e se nela há matas ou não tem de ânimos e trazei do fruto da terra era aqueles dias os dias da premissa a promessa de Deus era tão verídica tão poderosa que não havia necessidade de nada era só tomar posse como já te disse para os irmãos então agora a gente percebe aqui a gente consegue notar que era dia das premissas e eles trazem um cacho de uva que precisava dois homens para carregar aquelas uvas simbolizavam a prosperidade porque era muito fértil a bíblia diz que foi no vale de Sheol sol melhor dizendo e ali aquela palavra em hebraico quer dizer cachos era muito grande aqueles cachos de uva a uva ela traz ela é o derivado do suco ela é o derivado do vinho e a bíblia diz que vinho é símbolo de alegria para as festas alegria para a nossa vida diz automaticamente uma comparação da alegria então aquela terra era uma terra que traria a felicidade e alegria para o povo de Deus mas os espias que foram olhar muitas vezes você veio para aqui para olhar a terra prometida para receber a sua benção nessa campanha mas muitos tem sido como aqueles espias que tem tirado a sua atenção tem olhado apenas a terra mas tem visto maior os homens gigantes que havia naquela terra e eles então agora se entristeceram e não tiveram e começaram então a se rebeliar e a se voltar e Moisés mais uma vez pela décima vez e última também porque o Senhor Deus ele tem limite o Senhor Deus ele tem um limite na sua vida não pense você que você vai assim de qualquer forma levando de um jeito ou outro para um lado ou para o outro não vá você pensar que fica por isso mesmo você tem uma medida que essa medida quando ela encher o Senhor Deus ele sai do meio de você como saiu do meio lá da tenda do povoado do arraial e teve que habitar agora na tenda da congregação de uma forma completamente diferente então é melhor que você às vezes não perca na sua vida a presença do Senhor Deus que você não o prove tanto na sua vida que você olhe para trás reconheça a sua vida muitas das vezes fracassada pela uma vida de pecado de dissolução que a gente acha que pecado às vezes é só roubar que pecado é só fazer isso aquilo outro mas tem muitas coisas em nós dentro de nós que ele é como uma lepra eu me lembro que quando o Senhor chamou Moisés e disse Moisés mete a mão no seio e ele meteu a mão assim no seu seio tira para fora Moisés a Bíblia diz que a mão dele saiu leprosa e diz Moisés coloca novamente ele tornou colocar e avisa ali a Bíblia que a mão dele estava purificada isso quer dizer que a lepra ela procede do interior do homem é daí que o homem se contamina diante de Deus porque a boca fala aquilo que o coração está em abundância muitas vezes o seu corpo está aqui mas o seu corpo para nada serve se ele não tiver um contato direto com o céu aonde o Espírito de Deus possa manifestar na sua vida louvado seja o nome do Senhor por isso nessa noite não dê ouvido aos espias que tem mais medo do gigante do que o Deus poderoso não faça como Saúl que estava preocupado ali quando mandou que disse assim olha falou para o seu aspasio olha enfia a espada em mim aqui para que eu morra porque eu não quero morrer pelas mãos desses filhos teus em si conciso mas não fique preocupado nisso se preocupe ali porque a Bíblia diz que Saúl deveria se preocupar era com Deus Todo-Poderoso a quem ele poderia encontrar a partir daquele momento iria prestar conta pelos seus atos lidibinosos e a sua incredulidade por isso não se preocupe o que as pessoas vão pensar de você faça um conserto com Deus não se preocupe o que as pessoas estão dizendo a seu respeito se preocupe que você irá encontrar com Deus a qual você terá que apresentar algo para Ele para que Ele possa transformar a sua vida e lhe dar a coroa que está destinada a todos aqueles que crê no seu santo e glorioso nome e nós percebemos aqui então que o povo se amutinaram os próprios que tinham ido esqueceram de olhar era 300 quilômetros dividido por por 10 ali daria em torno de poucos quilômetros para cada um que eles se dividiram para olhar a terra e diz a Bíblia que aquele povo ao olhar a terra sentiu muitas coisas boas mas se deteram diante do gigante e nessa noite eu quero pedir para você não olhe para o gigante olha para o Deus que subiu na cruz do Calvário e que morreu pelos seus pecados e pelos meus e que nos disse em Clônica capítulo 7 versículo 14 que se o povo se humilhar que o povo orar que o povo buscar a Bíblia nos fala que Deus então irá respondermos grandemente a nossa vida a oração irmão ela move o dedo de Deus a oração ela muda o curso da situação a oração faz você ver aquilo que você não conseguia ver antes porque tudo é possível ao que crer não há nada impossível que você não possa crer e possa receber por quê? porque o nosso Deus Ele está a pelejar o príncipe dos exércitos celestiais é aquele que peleja por mim por você nesta noite amém? que Deus em Cristo possa te abençoar mais uma vez louve o Senhor com as palmas para que o Senhor Deus louve mesmo mas bata a palma glorificando louvado seja o seu nome para que Deus possa fazer uma grande manifestação porque o Senhor Deus vai fazer movimento aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo e eu agradeço a oportunidade oh aleluia pode desocupar atendam os irmãos araman chova neve andas neve andas neve eu sinto aqui a graça o poder e a unção do Espírito Santo eu sinto a graça e o poder de Deus aqui neste lugar meu irmão não sei como é que você está se você acredita ou não mas quando tu passares aqui tu está tendo um grande privilégio porque Deus vai tocar na sua vida Deus vai tocar de forma especial na sua vida amém 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 Aleluia. A vitória é nossa. Quem ainda não fez o seu voto na campanha, pode fazer. Viu, você ainda tem tempo para fazer. Está aqui em cima. Eu quero que os irmãos que podem começar a fazer aqui a fila. O irmão muda um fundo musical para nós. Nesse momento eu quero te conscientizar de algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa. Que eu quero que você entenda. O lugar onde você vai colocar as plantas dos teus pés é santo. O lugar onde você vai colocar as plantas dos teus pés é um lugar que está consagrado. E quando você passar por este lugar. Se tem demônio. Se tem a presença de Deus. Ele vai se revelar na sua vida de alguma maneira. Há uma cilada. Acorda. Acorda mulher. Uma cilada foi armada contra a tua vida. E tu já viu. O sinal de Deus que não é do Senhor. Desperta. Desperta. E olha para o ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Satanás está tentando entrar. E quando ele entrar. Ele vai se ir andar na sua vida. Desperta. Desperta nessa noite. Deus vai te falar. Pode abrir o fundo musical aqui para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Diga assim. Eu vou entrar na tenda. E vou ser alcançado. Pela glória de Deus. Fica o irmão de cá e a sua esposa de cá. Aqui embaixo. Uma direita e outra esquerda. Eu quero que os irmãos. Os obreiros que estão dentro da tenda. Comece a orar o Senhor. Pode falar com Deus. A glória de Deus. Fala na palavra que a glória de Deus. Era grande naquele lugar. Prepara nessa noite o teu coração. A irmã vai liberar de três em três pessoas. Para entrar no máximo quatro. Quando sair as quatro do outro lado. Vai entrar mais três ou quatro. Conforme aí o que der para colocar as pessoas. Pode começar a subir. Manchoré bendégebi. Ovará mandagassuré bendégebi. Andasnebi. Andasnai. Te prepara porque a glória de Deus vai tocar forte na tua vida agora. A glória do Senhor. Pode deixar ele chegar mais na frente lá. E aí pode orar por quatro pessoas. Pode deixar ele entrar. Deixa ele entrar. Depois vai continuar a oração. Isso. Deixa ele chegar aqui na frente. Aí ele para aí. Entra quatro pessoas na tenda. Pode entrar quatro. De quatro em quatro. Marra mandagassuré bendégebi. Andasnebi. Andasnebi. Todo mal agora vai começar a ser lançado por terra. Senhor. Que o Senhor está nesse negócio. Se o Senhor está nesse negócio. Começa a manifestar a tua glória. Os irmãos que estão na tenda. Usa a autoridade que Deus deu. E começa a interceder com a autoridade. Amante ouveré mandagassuré bendégarabassuré bendégarabassuré bendasnebi. Aleluia. Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória de Deus. Espírito Santo toca a vida dessa mulher. Queima todo mal agora. Desfaz Jesus. Toca no subconsciente dela. Arranca Jesus esse mal. essa tristeza, essa angústia devolve alegria alegria Senhor sobre a vida dela em nome de Jesus agora todo mal sai em nome de Jesus traz a irmã mais pra frente deixa entrar de 3 em 3 isso estenda as mãos igreja deixa Deus te usar é aí o Espírito Santo segura, fica firme Espírito Santo de Deus deixa, deixa, pode deixar deixa que o Espírito Santo está curando, Jesus está fazendo a obra vai saindo do corpo dela todo mal usa as pernas dela cadê a irmã? usa as pernas da irmã coloca a mão na altura aqui da barriga dela ora, ora porque o Espírito Santo está fazendo a obra pode levantar irmã pode levantar irmã levanta ela que ela já está justificada diante de Deus levanta aleluia canta eita Jesus Satanás está caindo por terra a vitória a vitória a vitória é o renovo de Deus a presença está na tenda a glória do Senhor está na tenda a unção de Deus está na tenda eita a igreja vai dando glória porque a unção dá forte pode passar passa 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 traz alguém a irmã pega a mão e traz traz mais para frente puxa ele irmão mais para frente olha a mão de Deus sobre ti o Senhor está dizendo tira o pé da onde tem tu pisado e o que tu tem falado olha o laço do inimigo que foi armado contra a tua vida jovem Deus do milagre toca a vida desse jovem agora e todo o mal pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus agora todo o laço de morte sai em nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo de Deus olha a glória de Deus e a igreja que está na fila vem orando vem orando porque está forte a unção de Deus aqui todo o mal todo o mal sai em nome de Jesus Deus tem uma obra cuidado muito cuidado porque o leão está rungindo eu o Senhor estou livrando estou te falando prepara desce tu na madrugada e vou eu concretizar e falar o que eu estou falando aqui contigo recebe a graça Espírito Santo Espírito Santo toca Jesus com a tua glória a vida desse moço toca ele com a tua glória toca ele agora vai anestesiando ele do alto da cabeça as plantas dos pés agora agora Espírito Santo toda a obra maligna toda a prisão da mente agora libera a mente dele para que ele receba a tua glória a tua unção toca a vida desse jovem joga por terra toda a tamanha do inimigo em nome de Jesus todo o mal sai abençoe ele e cubra ele com teu sangue bendito serás o Senhor a tua palavra meu Deus do milagre queima os lábios dele como foi queimado os lábios de Isaia agora agora queima Jesus ele com brasa do altar agora agora queima ele com fogo do altar a mesma brasa que queimou a boca de Isaia queima ele agora 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 queima Jesus é do jeito que Jesus quer é do jeito que Jesus quer não é do jeito que tu quer não é do jeito que tu pensa é do jeito que Jesus quer é do jeito que ele quer se tu não entender o chamado de Deus o vento vai continuar soprando entra na posição e adora o nome do Senhor não adore porque alguém está dizendo adore pelo que ele é ele é o Senhor recebe força recebe graça em nome de Jesus a presença de Deus está muito forte o Espírito Santo está renovando o Espírito Santo está renovando vidas aqui Jesus Nazareno fala aos ouvidos dela fala fala Espírito Santo aos ouvidos dela fala Espírito Santo fala Espírito Santo toca a vida dela agora Espírito Santo vai tocando vai tocando vai tocando vai tocando Jesus agora toca Jesus a vida dessa moça vai repreendendo todo o laço toda a obra feita toda a obra de bruxaria feita contra a vida dela toda a palavra lançada de maldição dizendo que nada ia dar certo agora em nome de Jesus queima Jesus queima com a glória queima a vida dela com a tua glória queima ela com teu poder e todo o mal sai abençoa ela cobra ela com teu sangue há um lugar há uma fonte me leva pro outro lado Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo sopra assopra 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 recebe recebe graça do Espírito Santo o Espírito Santo quer te batizar moça dá glória ao nome dele ele quer te encher olha aí o poder de Deus sobre a tua vida abra tua boca e vai dando glória vai glorificando o nome de Jesus ele quer te encher do Espírito nessa noite você pode sentir a graça dele aí tá sentindo esse fogo te queimando é a glória de Deus é o Espírito Santo dá glória a ele diga glória a Deus e aleluia diga forte vai dando glória forte vai dando glória forte diga glória a Deus aleluia diga glória a Deus pra receber batismo com o Espírito Santo Jesus toca ela agora Jesus quer batizar Jesus quer encher cantará bandai gasuri e me andará bandai não há um lugar há uma fonte e leva pro outro lado ao lugar meus sonhos são meus sonhos são meus a vida no mim tua vida também é minha vou te levar te conduzir em todo o tempo tu verás que sempre estive ao teu lado os teus sons são meus tua vida também é minha ou te levar te conduzir as mãos fortes do Senhor a mão poderosa de Deus chegou sobre a tua vida grande amante será o mistério há uma mão poderosa que chegou sobre a tua vida agora sabe Senhor leme o variety amante o decanto é o Espírito Santo conhece o íntimo do coração da tua filha Ai Jesus Toca Jesus com tua glória nessa noite Espírito de Deus Espírito que transmite vida Faz ela entender Jesus Faz ela compreender o teu chamado Tua graça em nome de Jesus Deus abençoa teu filho em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Toca Toca a ele Jesus Toca esse jovem com teu poder hoje Toca, toca, isso Isso Jesus Vai movendo, vai movendo neste lugar Trabalha Espírito Santo Trabalha Espírito Santo Veja a nuvem de glória Veja a nuvem de glória É o Senhor É o Senhor É o Senhor renovando, é o Senhor trazendo vitória Olha aí Eta glória a Deus, aleluia Vai dando glória a igreja, você que já passou na tenda Vai dando glória, vai dando glória, vai adorando o nome do Senhor Você que está na fila, você que está orando, você que já recebeu a unção Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus, porque está muito forte a unção de Deus aqui O Espírito Santo está renovando O Espírito Santo está entregando vitória nesse lugar, nessa noite O milagre Jesus O milagre Jesus Faz o milagre Jesus Recebe o Espírito Santo Recebe o Espírito Santo Recebe o batismo com o Espírito Santo Olha a glória de Deus te tocando, varão Olha a mão de Deus te tocando a unção Olha a glória de Deus te tocando Seja batizado com o Espírito Santo Recebe o batismo com o Espírito Santo Senhor, toca a língua dele agora Que a língua dele seja, meu Deus, embolada agora Para que ele fale mistério com o Senhor Faz batismo agora, aqui nesse lugar Jesus batiza Olha a bola de fogo Jesus Que está sobre a cabeça dele Há uma bola de fogo Jesus Toca a ele agora Ele vem a sentir a tua unção, a tua graça A vida dele nunca mais será a mesma A partir de hoje A intimidade dele contigo será diferente A partir de agora Meu Deus, meu Pai Santo, 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 santo é teu nome Jesus Santo, santo é teu nome Jesus Deus Deus, Deus do impossível Deus do impossível Toca, toca, toca Traz força e vida Traz alegria Tira Jesus toda a tristeza Oh, bendito seja Seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a glória Seja tocada pelo Espírito Santo Seja tocada pelo Espírito Santo Recebe a graça Recebe a unção Recebe a unção Do Espírito Santo Glorifica e exalta o nome do Senhor Há uma esperança Há uma luz Mas pra que, meu Deus Tu pergunta Porque que quando parece Que está tudo dando certo As coisas começam a andar pra trás Quem exalta sou eu, filho Quem fala sou eu, filho Fica na posição Somente me adora Porque tudo no devido E no tempo chegará E tu ainda cantará O hino da vitória Eu vejo um cântico novo Nos teus lábios Em nome de Jesus Recebe Esse cântico novo De Deus Nos teus lábios Olha aí Recebe A cura Resolução Em nome de Jesus Me abençoa Jesus Me abençoa essa jovem Meu Deus Satanás não tem poder Contra a vida dessa jovem Satanás não tem poder Sobre a vida dela Não importa Não importa Não importa O que aconteceu no passado A Bíblia diz que Acais fez tudo errado Mas Ezequias fez tudo certo Pra Deus 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 está mandando te dizer Que a vida dos seus familiares Não tem nada a ver Com a sua vida A sua vida Vai ser diferente O Senhor Vai fazer diferente Na tua vida Pessoas vão te olhar E vão dizer assim Mas ela não é filha De ciclano E de fulano Ele é o Deus Que tem um projeto Grande na sua vida Adora somente Ao Senhor E entra pelos caminhos Que Ele te mostra E tu viverá O melhor de Deus Nessa terra Aleluia E você acha que ele não ouviu a sua oração? Porque tu fala assim, eu não peço pra mim, Jesus? Eu peço pelo meu filho, o Senhor viu a tua oração, a preocupação, a angústia, mas Deus manda te dizer que a alegria e o cântico que vai colocar nos seus lábios está pra chegar. Tu vai cantar esse hino de vitória. Você pergunta a Deus, mas até quando? Mas ele manda te dizer que o hino você vai cantar. Recebe hoje, em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus, leva a bênção do Senhor. Em Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Deus está falando aqui na tenda, obreiros, entregue o que Jesus está mandando você falar. Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade, deixa Ele te usar. Deus do impossível, Deus que restaura, que renova e faz milagre. Muda a glória, Muda a glória, que renova e faz milagre. Deus, abençoa a tua manutenção, em nome de Jesus, onde é Deus, toca a vida dela agora Jesus, toca Jesus, toca o ventre dela Jesus. Deus, quebra todo o laço, todo o mal, toda a angústia e toda a tristeza, vai embora hoje, tira de dentro do coração dela essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, essa dor. Tira Jesus de dentro, sabe o que é que acontece? Satanás, ele quer até surfar a sua vida, Satanás queria te levar ao extremo de tanta tristeza, de tanta dor, sentindo tão inferior, que ele ia tirar a sua vida, mas Jesus está restaurando, Jesus está trazendo força, aconteça o que acontecer, porque eu vejo um desprezo, da parte de alguém eu vejo um desprezo, mas o Senhor manda te dizer que o maior está contigo, Senhor, e Ele manda te dizer, aconteça o que acontecer, fica nos pés do Senhor, recebe graça, força e unção que liberta. É tão difícil a caminhada, é tão estreita e apertado o caminho, o Senhor te fortalece hoje, mulher. O novo tempo de Deus chega para você, o novo tempo de Deus chega para a tua vida hoje, olha aí a glória de Deus está forte, Espírito Santo, toda palavra contra ti, não prosperará, toda arma forjada contra ti, não irá prosperar, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, e tu não serás atingida, somente com teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios e daqueles que tentam contra ti, olha ela, alguém diz assim, olha lá, eu quero ver, eu quero ver, e o Senhor está contigo, o Senhor está na batalha contigo, fica tranquila, descansa na presença de Deus, a mão dEle te toca agora de forma gloriosa, olha a mão dEle te toca agora de forma gloriosa, olha a mão dEle tocando sobre a vida dEle, Deus de maravilha, Deus de poder e de glória, tuas mãos, a força, a graça, o revestimento, a honra de Deus vai chegar na sua vida jovem, há uma honra de Deus chegando para você, tem pessoas que até tiram chacota, tem pessoas que não entendem o mistério de Deus na tua vida, e até zombam de você, mas a honra de Deus e o que Deus preparou para ti vai ser muito grande, e tu vais cantar o hino da vitória, recebe, porque eu vejo uma grande bênção de Deus chegando na tua vida, leva a sua bênção, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a força e o louvor Amém, amém. 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 A Ele a glória Eu pedi ao missionário para ungir os dois ouvidos dela Segura Segura O inimigo assoprou nos ouvidos dela Usou a boca de pessoas E a palavra que o inimigo lançou Era para penetrar no coração dela Mas Jesus está quebrando agora Arranca Jesus o mau pensamento Arranca aquilo que não provém de ti agora Toca ela com teu poder A glória de Deus está aqui Em nome de Jesus Todo mal Sai! Abençoa Leva a sua bênção Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Deus me deu Deus tomou Bendito Você que está na fila aí Está entendendo o mistério de Deus Nessa noite da glória Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A sempre amém A Ele a glória A Ele a glória 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 A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória Eu sou a tua serva A vitória é a tua fina em nome de Jesus Deixa Deus te usar, irmã Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Espírito Santo Toca no sangue, nos ossos, na carne, entre juntas e medula Toca no nervo, nos ossos Toca nos órgãos, toca Jesus, agora vai trabalhando Espírito Santo Todo mal agora seja destruído, aniquilado Seja estipado pelo poder de Deus De Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus do céu derrama Jesus a tua glória o som está forte meu Deus oh Espírito Santo Espírito Santo de Deus entra com providência Jesus apaga Pai da memória dela arranca da mente dela aquilo Pai que não é do Senhor em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo vai lavando com sangue vai purificando com sangue vai regenerando com sangue aquilo que o homem diz não ter jeito para o Senhor tem porque o Senhor é dono do milagre o Senhor é o Deus das causas perdidas o Senhor é o Deus das causas impossíveis entra Jesus nessa noite leva sobre a vida dela a tua glória a tua unção e que essa mesma glória possa contagiar a casa também ele é a glória ele é a glória ele é a glória a 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 ele é a glória seja abençoada meu filho em nome de Jesus Deus me deu Deus tomou ele é o Senhor ele está presente é forte Jesus é forte Jesus a tua graça a ele é a glória 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 Remantui-me de Gevian da Rabanaz Aleluia E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A sempre amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A tudo tem um tempo E há um tempo novo Da sua vida O Senhor vai te honrar O Senhor vai honrar A sua família O Senhor vai honrar A sua casa O Senhor vai te honrar Deus faz de ti uma princesa Prepara para receber A grande exaltação de Deus Deus do milagre Deus do impossível Deus que está acima dos médicos Deus que está acima do advogado Dos juízes da terra Deus dá uma ordem Em favor da tua filha E diga no nome de Jesus Nessa noite A todo mal da vida dela Basta Em nome de Jesus Aleluia A glória A glória A glória A glória A glória A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória, traz força, graça, renovo. Senhor entra na causa, entra nessa batalha, entrega o Teu Filho a vitória, o caminho Tu conhece, a estrada Tu já sabes. Não lhe preocupe com o que dizem e o que falam, eu o Senhor plantei no teu coração nessa noite, uma nova semente. E essa semente vai crescer e vai te trazer grandes expectativas a partir de hoje. Eu o Senhor, toco a Sua mente, em nome de Jesus. Jovem, alegra o Teu coração. O Senhor toca a Tua mente hoje, o Senhor tira da Tua vida, todo histórico, de tristeza e de dor. E Ele muda a Sua história, Ele coloca sobre Ti uma graça, Ele coloca sobre Ti uma unção. Mas atenda Tu para a voz do Senhor, Ele te toca hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode deixar quieto. Demônio aqui não tem vez. Demônio aqui não tem vez. Satanás, pega a Tua bagagem agora, tudo que é Seu e na autoridade que é no nome de Jesus agora, sai! 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 Sai da vida dela, sai da alma dela. Os irmãos só intercedem aqui agora. Satanás, pega a Tua bagagem. Pega tudo que é Teu. Pega tudo que é Teu, todo fracasso. Espírito do inferno, Espírito Pomba Gira, que entrou dentro da casa dela, para trazer tristeza no casamento dela. Sai da mente dela agora. Pode sair. Pode se manifestar para sair. Eu te ordeno agora, pega a Tua bagagem, em nome de Jesus, sai! Olha aqui, irmã. Olha aqui, olha aqui para mim. Olha aqui, Satanás veio para destruir o seu casamento, a sua vida. O Espírito Pomba Gira. Mas Jesus jogou por terra hoje. Jesus está jogando por terra hoje. Diga assim comigo, sangue. Sangue de Jesus tem poder na minha vida. Amém? Leva a bênção. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória e o louvor. A Ele a glória. 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 Amém. Amém. todo o laço toda a fúria de satanás contra a vida dessa mulher meu Deus o inimigo sempre quer levar ela para a estaca zero quer levar ela de volta para o mesmo lugar o Senhor está dizendo que ele é o Senhor que quebra todos os laços agora ele muda a história, ele vai apagar o passado de sofrimento agora a unção de Manassés Deus tirou da vida de José todo o passado de sofrimento dele Deus está tirando da sua vida todo o passado de sofrimento e dor Jesus está apagando da tua mente toda a dor e toda a traição todas as palavras e toda a angústia e mágoa que tinha ele tira, ele sara porque a unção de Manassés está sobre a tua vida hoje em nome de Jesus Deus apaga da mente dela todo o passado de dor, sofrimento de penúria e tristeza em nome de Jesus em nome de Jesus levanta renovada aleluia aleluia ajuda ela em nome de Jesus em nome do Senhor a Ele a glória e o louvor aí tu diz Deus me deu Deus tomou bendito seja bendito seja o nome do Senhor Ele conhece Ele conhece e Ele te entrega a nossa honra em nome de Jesus Espírito Santo abençoa-se Deus faz um milagre aqui faz um milagre aqui faz um milagre Jesus a luz da vida a luz da vida da tua ser a pessoa da vitória da morte Jesus ai ele é glória dá esse voto aqui é um mistério nesse voto aqui é um mistério aqui fecha os teus olhos fecha os teus olhos tem um mistério nesse voto aqui eu vou orar no voto e a glória de Deus vai te tocar Deus toca agora nesse voto e quando a tua glória tocar nesse envelope o Senhor vai fazer algo especial na vida da tua serva agora 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 Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus toca a tua filha agora em nome de Jesus minhas mãos estão queimando pela glória de Deus que está aqui e a mesma glória está te tocando agora recebe nessa noite essa graça do Senhor sobre a tua vida sobre a tua vida a ele a glória glória Espírito Santo Espírito Santo assopra nos ouvidos deste moço a tua graça a tua unção a tua unção entrega a resposta a unção de Deus está tão forte aqui que pessoas estão sendo trocadas de forma gloriosa Espírito de Deus toma a vida do teu filho a graça e a força vitória o teu filho Jesus vitória o teu filho o teu filho o teu filho o telefone vai tocar o telefone vai tocar e tu vai glorificar o nome do Senhor a Ele a glória a Ele a glória meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é forte o Senhor começa a tocar na vida dEle hoje diferente de todos os dias que Ele entrou aqui agora, aquilo que tenta resistir olha aí, as crianças também estão sendo arrebatadas pela glória de Deus agora, Jesus, aquilo que tem tentado resistir no subconsciente desse homem agora, em nome de Jesus, cai por terra hoje hoje, agora, em nome de Jesus vai tocando, vai tocando, Espírito Santo coisas antigas que ficaram para trás sejam agora visitadas toda palavra contrária todo pacto que foi feito mesmo na insuficência seja purificado agora em nome de Jesus agora todo mal, todo apeso, toda tristeza em nome de Jesus derrama a graça abençoa o Teu Senhor, Jesus abençoa o milagre, Senhor abençoa as crianças abençoa as crianças a Tua palavra diz que dos tais é o reino do céu abençoa as crianças da Tua casa abençoa as crianças livra de todo mal livra da mão do homem sanguinário do homem sanguinolento livra do acidente livra da mão do adversário abençoa todas as crianças da Tua casa abençoa todas as crianças que as crianças sejam guardadas protegidas debaixo do Teu sangue a Ele a glória 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 Santo Deus Aleluia Deus Deus meu Deus levanta um povo forte abençoa Jesus da vitória abençoa a graça o Espírito Santo tira Deus toda timidez tira toda timidez filha muitas das vezes você tem tanto projeto na sua mente e o inimigo quer ofuscar tantos projetos Deus tem colocado na sua mente, Deus te deu uma mente lavada mas muitas das vezes você tem sido inimida pela timidez recebe nessa noite o Espírito de ousadia sobre a tua vida tu vai falar o que Deus te mandar falar e o que Ele tem te mostrado tu vai entregar em nome de Jesus leva a bênção leva a bênção e anima 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 a glória a glória vou eu tocar ainda algumas coisas e hoje eu estou tocando e hoje eu estou tocando lá o hino novo o Senhor coloca nos teus lábios nessa noite o hino novo o Senhor coloca nos teus lábios o que Deus me deu o que Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a Ele a glória e o novo abençoa tua filha Jesus a glória a glória a glória posso dar um abraço a sua esposa posso dar um abraço nela Amém. Deus glorioso, dá vitória ao teu filho, abençoa a tua serva Jesus, abençoa a tua serva Jesus. Eita Jesus maravilhoso, eita glória, meu Deus, meu Jesus, é forte, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de glória. A graça está nesse lugar Jesus, a graça está nesse lugar Jesus. A graça está nesse lugar Jesus. A graça está nesse lugar Jesus, abençoa a tua serva Jesus, tua graça seja sobre a vida dela Jesus. A graça está nesse lugar Jesus, abençoa a tua serva Jesus. A graça está nesse lugar Jesus, abençoa a tua serva Jesus. A graça está nesse lugar Jesus, abençoa a tua serva Jesus. A graça está nesse lugar Jesus, abençoa a tua serva Jesus.